Fala galera inscrito na TV CO2 Brasil, tudo bom com vocês? Aqui é o tiozinho e eu vou fazer aqui um vídeo para vocês aqui da caçadora. Eu particularmente, uma das coisas que eu mais gostei nesse kit, que é a caçadora, é a possibilidade de a gente trocar o calibre dela, trocar o cano. Isso quase não existe no mundo do tiro esportivo com carabinas de ar, ainda mais numa carabina de 108 joules, com um chumbinho de 5,5 de 1,8 gramas. Eu vou mostrar para vocês aqui bem rápido, vou fazer um vídeo bem rápido para vocês verem o quão simples é trocar o calibre, trocar o cano desse equipamento. Então, aqui na parte eu vou até tirar aqui o bipé, ele é um bipé universal, aproveitando para mostrar, um bipé universal que a gente tem aqui na CO2 também. A gente tem aqui um parafuso, que é o que segura essa peça no cano. Simplesmente eu vou desrosquear aqui. Fazendo esse procedimento aqui. Retirando o cano, simplesmente eu pego um outro cano e rosqueio aqui. Eu não tenho um outro cano aqui para mostrar para vocês, mas se eu tiver um cano de 6 milímetros, por exemplo, um de 4,5, ou seja lá qual calibre que eu queira, esses são os permitidos no Brasil. É só eu pegar e inserir o outro aqui no local. Eu já estou alterando o cano. Está ok, pessoal? E é isso aí, pessoal. Vocês puderam ver aí o quão simples é trocar esse cano. Esse kit, de uma forma geral, ele é muito simples para você customizar, muito simples para você fazer troca, manutenção e etc. Esse foi só um exemplo do que pode fazer aí o kit da caçadora. Ok? Se você curtiu esse vídeo, deixa esse like aí para a gente e até a próxima. Tchau! Tchau!